O tempo é o principal inimigo da Ucrânia e o maior aliado da Rússia. Nesta dimensão, Kiev luta contra o tempo para tentar equiparar suas forças armadas com o que há de mais moderno no cenário militar do Ocidente para ajudar sua campanha de contra-ataque contra as tropas russas, que mostram também resiliência, força e mais aparelhos de guerra no beligerante ucraniano. Nunca foi visto um esforço tão grande do Ocidente para alavancar o maior pacote de doação de armas convencionais para a Ucrânia numa guerra pautada em política, geopolítica, energética, territorial, diplomática, espacial, cibernética e de testes de campo prático de novos equipamentos. O primeiro equipamento da lista não poderia ser outro. Os formidáveis brindados de batalha pesado principal britânico Challenger 2, que entrou em serviço com o exército britânico em junho de 1998 e o último dos 386 blindados, foi entregue em abril de 2002. O Challenger está equipado com o canhão raiado L-30 de 120mm da Bay Systems. Há versões com o canhão de cano liso Raymetal L-55, instalado também no blindado Leopard 2A6, e começou a disparar testes em janeiro de 2006. Uma declaração no principal site do governo do Reino Unido delineou a lógica diplomática e militar por trás da transferência do então agora obuseiro autopropulsado britânico AS-90, o segundo aparelho que se destaca nesta lista. Trata-se de um canhão de 155mm, capaz de entregar uma carga total impressionante de absurdos, 261kg no peito de qualquer alvo blindado, infraestrutura ou outro tipo de requisito em menos de 10 segundos de impacto. Um sistema de carregamento automatizado, que permite que a arma dispare com uma taxa de explosão de 3 tiros em menos de 10 segundos, uma taxa intensa de 6 tiros por minuto durante 13 minutos, e uma taxa sustentada de 2 tiros por minuto. A arma está equipada com sistema de suspensão de recuo e hidrogás, que permite com que a torre dispare em até 360 graus completos. O terceiro é o veículo blindado de transporte e combate de infantaria da série CV-90 da Suécia, que será enviado ao exército ucraniano, originalmente planejado em meados da década de 80 como uma família de veículos de combate e resultou em uma ampla variedade de variantes para diferentes missões e requisitos do cliente. O CV-90 carrega um armamento principal notavelmente contundente, com opções de canhões de 30mm, 35mm e 40mm, em uma torre que possui um deslocamento total de 360 graus. As suas principais funções é caça-tanque e apoio de infantaria e cavalaria, para acompanhar as forças terrestres ucranianas em movimento rápido e oferecer mobilidade, letalidade e capacidade de sobrevivência superiores. A Suécia também anunciou o pacote de veículos obuseiros, Arker SPG, o Arqueiro, o quarto da lista, um ambus autopropulsado de 155mm, fabricado pela Base System Buffers, em Karlskoga, na Suécia. É totalmente autônomo e pode ser usado em apoio de fogo de guerra tradicional, bem como em missões internacionais mais modernas de manutenção da paz e imposição da paz. Seu alcance está na casa de 40km, usando a munição padrão atual, em um alcance de 60km com as munições M982 Excalibur. Já a França optou pelo envio do veículo blindado de reconhecimento e de combate na função também de caça-tanque, a MX-10RC, um blindado leve e sob rodas altamente móvel, equipado com um poderoso canhão principal de 105mm, capaz de cobrir apoio de fogo e intervenção rápida, apesar de ser considerado um caça-tanque. No entanto, não é mais eficaz contra os blindados de batalha principais mais modernos, mas ainda pode efetivamente envolver veículos blindados, edifícios, fortificações de campo e outros alvos, sendo o quinto armamento da nossa lista. O YouTube segue reduzindo o engajamento e monetização de muitos canais, como o nosso, o Área Militar. Então peça sua ajuda com qualquer pix para a nossa chave, canalaramilitaroff.gmail.com Para empatar com o envio dos AMX-10RC francês, a Alemanha anunciou envio também de blindados caça-tanque e reconhecimento, sendo o veículo Marder, provavelmente do arsenal de reserva da nação, o sexto aparelho a ser enviado. O Marder é um veículo formidável, quase semelhante a um blindado leve, mas armado com um canhão de 20mm montado externamente e uma metralhadora coxial de 7.62mm sobre uma torre de dois homens. A blindagem da superestrutura do casco é bem inclinada para adicionar proteção. Claramente é um aperitivo alemão para não enviar seus poderosos Leopard 2. No início deste mês, os Estados Unidos anunciaram 3,75 bilhões de dólares em nova assistência militar para a Ucrânia e outros aliados e parceiros europeus, incluindo uma retirada de 2,85 bilhões dos estoques do Departamento de Defesa dos blindados Bradley, a serem fornecidos imediatamente à Ucrânia. Muito provavelmente seja a versão Bradley M2A2, um veículo blindado médio cuja função principal é fornecer transporte protegido para esquadrões e infantaria em contato próximo com o inimigo. Quanto ao poder de fogo do nosso sétimo equipamento da lista, o Bradley M2 está armado com uma torre de dois homens equipada com uma metralhadora Bushmaster de alimentação dupla de 25 milímetros que pode disparar cartuchos perfurantes e de auto-explosivo. E para agregar a sua função antitanque, possui o lançador de míssil guiado por fio lançado por tubo BGM-71 carregado com dois mísseis, atingindo alvos até 3 quilômetros. O oitavo equipamento da lista é o abuseiro autopropulsado FH-70, originado a partir de um consórcio internacional. A artilharia é um elemento-chave para as forças armadas ucranianas combaterem as forças russas e apoiarem os soldados ucranianos durante as contra-ofensivas. Nas forças armadas russas, a artilharia é um dos principais elementos para conduzir as operações de combate e atingir as posições inimigas. Já para o exército ucraniano, a artilharia também é usada para realizar missões de contra-bateria. As forças armadas ucranianas têm uma ampla gama de sistemas de artilharia de fabricação soviética. Já o FH-70, ocidental, fornece poder de fogo padrão de 155 milímetros da OTAN, com alcance máximo de 24,7 quilômetros. Com munição padrão da OTAN, e 30 quilômetros com projéteis e alcance estendido. E por último, a cereja do bolo, pela sua dimensão de defesa antiaérea de última camada, o sistema de defesa aérea Patriot dos Estados Unidos. É um sistema de defesa antimísseis comprovado que consiste em radares, tecnologia de comando e controle e vários tipos interceptores, todos trabalhando juntos para detectar, identificar e derrotar mísseis balísticos, táticos, mísseis de cruzeiro, drones, aeronaves, avançadas e outras ameaças. Apesar da entrega não ser imediata, a necessidade do treinamento aos ucranianos, que podem variar de seis a doze meses, oferece experiência para novos produtos no futuro que encurtariam o tempo de treinamento. O Patriot será o divisor de armas de longo alcance como esfera defensiva contra os mísseis balísticos e de cruzeiro da Rússia, contra as principais instalações e áreas críticas militares da Ucrânia, através da interceptação desses artefatos pelos mísseis inteligentes americanos MIN-104F de última geração, para até 160 quilômetros de distância. Conto com a sua ajuda com qualquer Pix para o nosso canal, através da chave, canalaramilitaroff.com. Isso vai ajudar o nosso trabalho diário aqui no YouTube. Transcrição e Legendas Pedro Negri